Me diz aí, você sabe por que o Bardock, o pai do Goku, não fugiu do planeta antes do Freeza destruir ele? Pô, afinal o Bardock já suspeitava que o Freeza estava planejando algo. Bom, se você não sabe, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo o motivo, vamos lá! E N.A.S. Trunks, Peter aqui. Antes de tudo, sim, era possível que o Bardock tivesse sobrevivido e tivesse vivo até hoje em Dragon Ball. E eu vou te explicar como, mas antes, você sabe por que ele não sobreviveu? Por que ele não fugiu junto com o Goku e a Jeanne do planeta Vegeta? Isso tudo tem uma explicação, e você vai ficar bolado com ela. Pra galera perdida de plantão, o Bardock, pai do Goku, morreu durante a batalha com o Freeza pra proteger o planeta Vegeta de ser destruído. Pra ser justo, nem foi uma grande batalha, né? Assim que o Freeza decidiu que iria acabar com o Saiyajin, ele fez uma esfera gigante de Ki e jogou contra o planeta Vegeta, varrendo todos que estavam lá no caminho. incluindo o Bardock. E depois, fazendo o planeta virar poeira espacial, ou seja, um maluco aí, poderoso pra caramba. Mas essa história tem um ponto muito interessante, galera. Momentos antes do Freeza destruir o planeta Vegeta, o Bardock já imaginava que o Freeza poderia fazer isso. Pô, ele sabia, era muito parecido com a história do Superman, né? Kalel, Jorel, enfim. O Bardock sabia que o Freeza estava com medo, porque ele temia que surgisse o lendário Super Saiyajin. E esse lendário Super Saiyajin poderia ser o responsável por derrotar o Freeza. Bom, sabendo disso, o Bardock avisou a Jini que isso poderia acontecer. Então eles decidiram enviar o Goku pro planeta Terra. Um planeta bem distante do planeta Vegeta. Olha como é que parece, né? Com a história do Superman, enfim. A escolha do planeta Terra foi simples. Era um planeta fraco e que não valia quase nada. Então o Freeza não iria ter interesse algum em invadir o planeta pra vender aquele planeta. Com isso, o Goku estaria seguro naquele planeta. Naquele planetinha Terra. Mas agora você deve estar se perguntando. Por que o Bardock não pegou a esposa dele e o filho e vazou do planeta antes que ele explodisse? Galera, aí que vem o X da questão. Agora que é o momento top desse vídeo. O que é isso? Eu tive que fazer esse background todo. Primeiro, pra dar os oito minutos. E segundo, porque é importante, cara, você saber isso. O Bardock até pensou na possibilidade. Mas ele tinha medo que se ele fizesse isso, o Freeza acharia ele. Enquanto o Bardock estava preparando a nave do Goku pra sair do planeta, a Ginny chegou a questionar ele sobre a possibilidade dos três fugirem juntos do planeta. E sabe o que o Bardock respondeu? Ele disse que isso não daria certo, porque o Freeza iria rastrear eles com o Scalter, né? Basicamente, o Bardock não ter ido junto com o Goku era mais uma medida pra proteger o Goku. Já que o Goku não tinha quase nada de poder de luta. Então seria muito mais difícil rastrear ele se ele estivesse sozinho. Muito bacana. Foi o momento pai do Bardock. Ah, Peter, mas então por que o Bardock não abaixou o Ki dele e fugiu também? Galera, não são todos que conseguem ter um controle tão grande assim de seus Kis, né, quanto os Guerreiros Z. Não é qualquer um que consegue baixar. Você consegue baixar seu Ki? Que que é isso, né? Pra quem não sabe, galera, o Goku, o Kuririn e os outros guerreiros, eles conseguem baixar. Baixar os Kis próximos a um de humano comum. Por exemplo, antes de um torneio de artes marciais, o Goku teve que testar a força dele. Então ele reduziu o máximo que ele pôde do poder dele pra dar um soco na máquina de medir força. O Goku só conseguiu marcar 186 pontos. E o Mister Satan, né, um humano comum, conseguiu 137. E só foi possível porque o Goku teve um treinamento mais específico pra controlar o Ki dele. Já o Bardock, ele não tinha essa habilidade. Então pra ele não era possível baixar ou esconder o Ki da mesma forma que o Goku conseguiu mais pra frente. O que até faz sentido, já que ele tava sempre em guerras, né, sempre lutando. E os sardins não precisavam ser furtivos. E aí chegaram assim, cor, tipo o Kaká, ele chegava e saia destruindo tudo e todos. Então não tinha motivo do Bardock aprender uma técnica pra gente esconder a presença dele. Que que é isso? O cara é casca grossa? É tipo barba branca? Vai de frente, né? Pensa que é porque a cicatriz vai no peitoral. Resumindo, o Bardock não fugiu porque ele pensou que não daria certo fazer isso. Que logo depois ele seria caçado e morto pelo Freezer. Mas será que isso é verdade? Bom, galera, eu disse no início desse vídeo aqui que o Bardock poderia ter sobrevivido. Isso é verdade porque eu não minto. Eu não minto! Vou mentir agora. Não, é meu, eu não minto não. É fato que ele não conseguia baixar o Ki dele ao ponto de dibrar os rastreadores. Mas... E se ele tivesse de fato tentado fugir? Primeiro que o Freezer estava ocupado demais esperando os Saiyajins se reunirem no planeta Vegeta. Então caso o Bardock tivesse fugido antes, bem provável que o Freezer não iria atrás dele de imediato. Talvez ele mandasse alguns soldados atrás do Bardock. Talvez! É bem provável que o Bardock teria uma chance de vencer os soldados do Freezer. Já que ele era um dos guerreiros Saiyajins mais poderosos, então, porra, ele teria muita chance. O Bardock poderia ter enviado o Goku ao planeta Terra. E logo em seguida ter pego uma nave e fugido pra outra direção, junto com a Gine. Caso o Bardock sobrevivesse essa primeira onda, assim, digamos, de ataque dos soldados do Freezer, ele teria uma chance gigante de sobreviver. Já que o Freezer meio que não foi atrás dos outros Saiyajins sobreviventes pra matar a Elite, né? Ao contrário, os Saiyajins que sobreviveram lá, Napa, Raditz, até o Vegeta, foram recrutados pro exército do Freezer. O Freezer não tinha um interesse pessoal no Bardock. Então é bem provável que caso o Bardock tivesse fugido, ele poderia sim ter sobrevivido. Tô errado! Mas não para por aí, não. O Bardock também poderia, com o tempo, aprender como diminuir e esconder o Ki dele. E seria um homem livre. Poderia viver em qualquer planeta que ele escolhesse. Aí depois de sumir do mapa, o Bardock poderia ir atrás do Goku na Terra. E os dois juntos se iam treinar pra derrotar o Freezer um dia. Já pensou? Porra, o Tio Aquila não pensou nisso, né? Você pensou, eu também. Mas o Tio Aquila tá lá, tá dormindo, só pensando em Dindim. Mas e aí, vocês sabiam de tudo isso? Vocês acham que o Bardock poderia mesmo ter sobrevivido? Comentem! Aliás, seria legal ele ter sobrevivido? Comentem! Agora sim, né? Obrigado de coração. Se inscreve aqui, olha. Toca, só toca aqui agora. Vai, toca. Tocou? Porra, beleza, eu tô sentindo. Toca aqui, ó. Ó, toca, ó. Ó! Ah, garoto! Volta, volta de novo, vai, toca. Ó, porra, show! Obrigado de coração por estar se inscrevendo, ativa o sininho que eu tô voltando com mais vídeos de Dragon Ball sempre. Valeu, galera! Fui!